Por graça fostes salvos. Início da epístola aos filipenses de São Policarpo, Bispo e Marte. Policarpo, com os presbíteros da Igreja de Deus que peregrinem Filipos, sejam copiosas em vós a misericórdia e a paz do Deus Onipotente e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitíssimo me alegrei convosco em nosso Senhor Jesus Cristo, porque adquiristes as feições da verdadeira caridade e como convinha assististes os prisioneiros, tudo que importa aos santos e são coroa dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor. E porque a sólida raiz de vossa fé, já proclamada desde os primeiros tempos, permanece até hoje e produz frutos em nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que por nossos pecados aceitou até a morte, a quem Deus ressuscitou destruindo as dores do inferno e, embora sem tê-lo visto, nele credes com alegria inexprimível e cheia de glória. Esta alegria na qual muitos desejam entrar, cientes de que por graça fostes salvos, não pelas obras, mas por vontade de Deus mediante Jesus Cristo. Por isto, de rins singidos, servi a Deus no temor e, na verdade, abandonando toda palavra vã e erro vulgar, tendo fé naquele que ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo e lhe deu a glória e o trono à sua destra, a quem todas as coisas celestes e terrestres se submetem. Todo espírito serve e que virá como juiz dos vivos e dos mortos. Deus reclamará seu sangue daqueles que não creem nele. Em verdade, quem o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos sua vontade, andarmos segundo seus preceitos e amarmos aquilo que Ele amou. Se evitarmos toda injustiça, fraude, avareza, difamação, falso testemunho, se não pagarmos o mal com o mal, nem a maldição com a maldição, nem o golpe com o outro, nem o ódio com o ódio, bem lembrados dos ensinamentos do Senhor, não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Tende misericórdia para alcançardes a misericórdia. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. E, bem-aventurados os pobres e os que sofrem perseguição, porque deles é o Reino dos Céus. A Mãe da 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 Mãe da